Notícias do Campo já está no ar, direto de São José do Rio Preto, no rodeio Country Bus. Quer saber como está a festa? Fique ligado! Falamos com o organizador de uma das maiores festas do país, Paulo Emílio, dá todos os detalhes sobre o evento. Você vai saber tudo sobre o rodeio, que vale pontuação para chegar a grande final mundial em Las Vegas, nos Estados Unidos. O bate-papo é com Adriano Moraes. Você vai ver como é a preparação dos touros. São cuidados para torná-los verdadeiros campeões das arenas e chegam a ter vida de rei. No Mistura Caipira tem uma receita de dar água na boca. Nossa equipe foi até o Shoa para ensinar a porpeta da nona. E no Viola Caipira tem o sucesso da dupla Fiduma e Jeca, que também agitou no palco do Country Bus. Põe aquele vestido azul e me beija como da primeira vez. Seja muito bem-vindo. Notícias do Campo Especial, direto de São José do Rio Preto. E já que o destaque é o rodeio Country Bus, começamos falando da preparação do evento. O planejamento dura meses. Mas para que o espetáculo seja perfeito dentro da arena, é preciso também cuidado especial com as estrelas do rodeio, os touros. É nesta fazenda em Issem, região de Rio Preto, que os animais são preparados. Aqui vivem 150 touros, ou melhor, atletas de rodeio. A rotina deles começa cedo. Às sete da manhã, eles já estão queimando as calorias. A rotina deles, como vocês já estão acompanhando, a parte da manhã começa com um trote, né? Eles vêm para um redondel e ficam meia hora no redondel se exercitando. Daqui ele sai e vai para o coxo. Tem uma alimentação bem balanceada, uma alimentação já própria para esse tipo de animal. E depois do resto da tarde, descanso. Para manter este porte físico, é preciso dieta balanceada. Neste composto tem aveia, silagem de milho, proteínas e suplementos. Cada touro recebe a quantidade ideal. Alguns chegam a comer 20 quilos por dia. Pelo ser um animal que desenvolve uma performance atlética, a gente tem que ter uma alimentação que contenha bastante energia, bastante proteína, carboidrato, mais balanceada. Por quê? Porque ele tem que ter energia suficiente para poder desempenhar a atividade atlética sem se desgastar muito. Estes animais participam de montarias, no máximo, duas vezes por semana. Como são de alta performance, valem muito. Alguns, mais de 100 mil reais. São touros que impressionam pela força e beleza. Este aqui é o bipolar. Ele é um dos touros mais premiados no mundo dos rodeios. São mais de 20 títulos e a melhor nota já conquistada em um campeonato. 94,75. Ele é um animal muito ágil e forte. Pesa mais de mil quilos. Bipolar é um animal que está se destacando muito. Ele vem ganhando todos os prêmios de touro que tem. É agressivo, é um fenômeno também. Um animal que é uma estrela. É britânico, baleado, reality. Tem vários, tem diversos animais de ponta. Toda essa preparação tem um objetivo, fazer bonito nas arenas dos rodeios. O Charleston sabe bem a adrenalina de montar em um touro desses. Aquele momento que a gente está montando é um momento de concentração. Ele é um momento, é você, o boi. Para mim, eu como um ex-competidor, quando eu montava, para mim não tem dinheiro que paga aquilo ali. É uma adrenalina muito forte, só quem monta que sabe. O filho dele, de 9 anos, está seguindo os passos do pai. Desde cedo, já pensa em ser peão. Eu gosto muito de montar essas coisas. E agora a gente fala do rodeio aqui na tela do SBT Interior, Notícias do Campo. Isso porque o Rio Preto Road, o Country Bus, também tem uma etapa importante dos rodeios mundialmente. É a Monster Energy PBR. E para falar sobre isso, sobre essa competição, eu estou aqui nada mais nada menos com Adriano Moraes. Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Bacana, né? Primeiro para falar que esse rodeio, ele é considerado como se fosse a primeira divisão dos rodeios. Claro, claro. Aqui no Brasil, o São José do Rio Preto faz parte do cenário dos 10 melhores eventos do Brasil. Então, a gente não costuma falar quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não. Mas é tudo meio empatado. Com certeza, o Rio Preto, há vários anos, desde o começo, desde quando o Paulo Amelio fez o primeiro evento aqui, já entrou nesse cenário. E é um evento de alto nível, um rodeio de alto nível, enfim. Nível altíssimo, melhor que isso, não tem. Também faz parte do único campeonato mundial que existe, que é a PBR, PBR, Professional Bulliders, com sede em Puebo, no Colorado, Estados Unidos. E escritórios no Canadá, Austrália, México e Brasil. Bão demais. Para o pessoal que está em casa poder entender, para as pessoas que não são familiarizadas com esse mundo, enfim. Como é que funcionam as etapas desse rodeio, dessa competição? Nós temos 30 etapas aqui no Brasil e todos valem pontos para o campeonato mundial. Então, com certeza, os pontos de Rio Preto serão muito importantes para que os nossos competidores possam ir para a final mundial, em Las Vegas, em finalzinho de outubro, e disputar 3 milhões e meio de dólares, num único evento. Então, é muito dinheiro, é muita coisa. Aqui também a premiação é muito boa, serão mais de 100 mil reais distribuídos em prêmios. Os melhores competidores, os melhores torres, locutores, juízes estão aqui. Se você quer conhecer um evento elite, top do top, é a São José do Preto. É só vir aqui e assistir o rodeio, né? É a São José do Preto, porque ela faz parte, claro, do único campeonato mundial que existe. Além da premiação ser muito alta, o vencedor ainda tem essa vaga garantida em Las Vegas para disputar a final mundial. Claro, claro. Aqui já estamos acabando a temporada, a final será agora em poucas semanas em Barretos. Só temos Rio Preto, Frutal e Indaratuba, só que vão somar os pontos, para já falar, junto com a final em Barretos, para já dar a classificação final. E com certeza os pontos daqui são cruciais. Nós estamos numa disputa bem acerrada, de primeira a quarto, está todo mundo. Se um cai, o outro fica em cima, já passa na frente. Então, está muito bonita a disputa. Então, touro a touro, ponto a ponto, vai ser muito disputado. E na sequência aqui da conversa, do bate-papo com o Adriano Moraes, agora eu volto aqui para esse lado e a gente vai conversar com o Edmilson. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem. Como é que vai? Edmilson também é competidor, em terceiro no ranking, cara. É, eu estou em terceiro no ranking do campeonato da Monster Nerd BBR. E aqui é uma etapa muito importante. Pretendo montar bem aqui até o final dessa etapa, para se manter bem no campeonato. Edmilson Gonçalves, para quem não sabe, ele é aqui de Rio Preto mesmo. E estar em casa, né, cara? Competir em casa é do lado da torcida mais fácil, não é? Ah, é... Tipo assim que acostumam, mas sempre tem uma pressãozinha a mais, né? Os amigos, familiares, todos querem a minha vitória, mas tento manter a calma, o foco, a concentração e tento montar bem todos os touros, como os outros eventos. A premiação é alta e a vaga ainda para a Las Vegas. Sonha com isso? Como é que é? Ah, sonho, né? Eu acho que todos os competidores em touros sonham ir para Las Vegas, montar em Las Vegas, ser o campeão. Eu sonho ir de mais 34 ainda para trás, que são 35 competidores. Mais 34 para trás sonham isso. Então acho que eles garram com unhas e dentes nesse touro aí para parar, para ser o campeão. Edmilson, então obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado a vocês, obrigado a todos, o programa Notícias do Campo. Um abraço. Boa sorte aí que você consiga aí parar no touro. Verão, valeu. Gente, então Notícias do Campo vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, a gente volta rapidinho. E aí